Doas doses, bebida rosa De salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada Me despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebe se tu quer foder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigainhas É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Doas doses, bebida rosa De salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada Me despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de baile Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido mas sou ligeiro Com um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas vamos transar o tempo inteiro Um fetiche de malandradinho Só duvidece com a mão no cabelo Que o desfecho da noite é em casa É ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atrizes Elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Doas doses, bebida rosa De salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia indo baixo E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Tava na França Bebendo na França Bebendo na França Bebendo na França Tava na França Bebendo 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 na França